Só pensas que és ouro Só pensas que és ouro quando no fundo nem prata és Vives a pensar que és o mundo e que tens o universo a teus pés? Em vez de seres o mundo, tenta ser um continente Aquele que avança devagar e não se espalha de repente Tu ainda vês o fim no velho? Eu já vejo o princípio do novo A vida? Põe-te à prova Tu ignoras sem querer Andas a mergulhar pelo fundo Valerá a pena viver? Imitas o que vês e terás mérito por isso? Sente sem os olhos Tente olhar sem nariz Não mistudes sensações Ser fiel com o que a vida diz Mas como sendo parte dela Tu excluas a dor Para veres a parte bela